O mar possui inúmeros segredos, uns bons, outros tenebrosos. Infelizmente, esse dos filmes tiveram o azar de bater de frente com essas criaturas malignas, sedentas por carne humana. Esse é o nosso top 5 de hoje, águas de sangue. E em quinto lugar, Pânico no Lago, o capítulo final. Apesar do perigo, as autoridades insistem em preservar os vorazes crocodilos do Lago Black e fecham o local com uma cerca elétrica por segurança. Logo, vários jovens começam a acampar ali, sem saber o risco que correm. Confissão completa? Talvez você tenha mudado. E em quarto lugar, Amfíbio, a criatura das profundezas. Uma bióloga que navega os mares da Ásia, à procura de criaturas aquáticas pré-históricas, chega a uma plataforma de pesca, onde encontra um grupo de piratas e uma temível criatura. E em terceiro lugar, Tubarão de Malibu. Um tremor submarino liberta um bando de tubarões pré-históricos, que rumam famintos para as praias de Malibu. Os salvavidas locais asseguram que a praia está liberada, antes do ataque dos monstros. Mas, um número de pessoas que estão em alto mar, devem lutar entre as criaturas para chegarem à terra firme. E em segundo lugar, A Sereia Assassina. Duas jovens que vão durante um período de férias no Mediterrâneo e descobrem o corvil aguado de uma sereia assassina que fica escondido sobre uma fortaleza abandonada. E em primeiro lugar, Águas Rasas. No momento em que a jovem Nancy surfa sozinha em uma praia isolada, é atacada por um enorme tubarão branco. Ferida, mas aos poucos metros da praia, ela tem que lutar por sua vida até conseguir sair da água. É hora de eu ir. Em um filme extra, O Monstro do Mar de Bering. Irmãos à procura de ouro que acidentalmente esbarram em uma colônia de predadores sedentos por sangue que residem numa caverna subaquática. Aúi, me ajude! Aúi! O Papo, me ajude! Aúi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho